Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar a atacante que está chegando para reforçar o Botafogo Estamos falando de Vinícius Lopes, 22 anos de idade que jogou pelo Goiás em 2021 Chega para ser mais um atleta alvinegro no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do fogão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo Com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar na BetNacional usando o nosso cupom E também acessando através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Vinícius Lopes Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 22 anos de idade 1,80m E fez todas as partidas nesse ano pelo Goiás Vamos lá 18 jogos para o Vinícius 14 como titular 5 gols marcados Aqui é importante frisar Os 5 foram marcados no campeonato estadual Tá bom galera? Nenhuma assistência Uma pré-assistência 2 passes para a finalização 13 arremates com 54% De acerto no gol adversário Despeitou a posse de bola em média 7,9 vezes A cada 90 minutos Até um número bem razoável Para o atacante Sofreu 16 faltas E tomou 4 cartõezinhos amarelos Sem ser expulso nenhuma vez do Vinícius Nessa temporada Bem galera Vendo esse quadrinho A gente percebe que o Vinícius Lopes Não teve um 2021 Muito legal Ele até faz um 2020 Razoável Trabalhou com o Ederson Moreira Inclusive ele inicia 21 fazendo parte Daquela equipe alternativa Do Goiás Que jogou O campeonato estadual Vai até razoavelmente bem No torneio local Depois quando começam Realmente as competições importantes Para o Goiás Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Na Série B Ele vai perdendo espaço Praticamente não entra em campo Na Série B de 2021 Não renova o seu contrato Acaba saindo do Goiás Ao final dessa temporada Então ele não chega Em um grande momento Assim Para reforçar o Botafogo Nem físico Nem está há muito tempo sem jogar Nem técnico Não vem jogando Em bom nível Tá bom A nível de posicionamento Dentro de campo Chamei o Vinícius Lopes De atacante Mas ele pode ser um centroavante Pelos lados do campo Por onde atua O jovem jogador Na tela A gente vê a resposta Mapa de movimentação Do Vinícius Lopes Na temporada De 2021 Pessoal A gente consegue ver Que o Vinícius Ele gosta de ser Aquele atacante Do lado de campo A gente percebe Como o lado esquerdo Nesse mapinha Está bem Vermelhão Bem ocupado Foi a zona de atuação Que ele mais teve Mais frequentou No campo O lado esquerdo Do ataque Ele é destro Para quem não conhece Ele gosta muito De receber aberto Pelo lado esquerdo Ele é um jogador De velocidade Parte para dentro Na marcação Então recebe pela esquerda Traz para o seu pé direito Que é o pé bom Para buscar uma finalização Ou então criar uma chance De gol Nessa temporada Pessoal Em 2021 Ele fez vários jogos Também No estadual Como camisa 9 Como centroavante Mesmo Ele tem 1,80m Não é um gigante Mas tem uma boa Estatura Tem um bom Porto físico Fez alguns jogos Nessa temporada Como centroavante Então o Vinicius Pode ser aquele cara De velocidade Que joga aberto Pelo lado do campo Também pode ser um falso 9 Um centroavante No comando do ataque Tá bom Membros campeões Do nosso canal O pessoal que tem O grupo no whatsapp Lá comigo Com toda a galera Do nosso canal Vai receber em vídeo Uma análise exclusiva Com as últimas 15 vezes Que o Vinicius teve A bola dominada E partiu para cima De um marcador Aquele velocista Já estou adiantando para vocês É um cara que tem Uma boa velocidade Mas será que ele teve capacidade De superar os marcadores Com dribles Com jogadas de velocidade Com jogadas de habilidade Membros campeões Só vocês Vão receber lá No nosso whatsapp Aqui no youtube Infelizmente não posso colocar Tem aquela questão chata Dois direitos autorais Tá bom Beleza Felipe Temporada 2021 A gente viu que ele até Iniciou legal No campeonato estadual Depois foi caindo muito De rendimento Foi perdendo espaço Mas em 2020 Quando ele trabalhou Com o Enderson Moreira Por exemplo Conseguiu ter um bom rendimento Com a camisa de Meraldina Chama na tela Para a gente ver Um pequeno histórico Na carreira Pessoal Temporada 2020 Do Vinícius Lopes Quando ele teve bem mais minutos A gente já consegue ver aí Comparando Com 2021 Temporada que acabou de terminar Vamos lá Em 2020 Também com a camisa do Goiás Tá pessoal 38 jogos 28 Como titular Que sempre bom lembrar Um ano que o Goiás Estava na Série A Do Campeonato Brasileiro Acho que é um parâmetro legal Para a torcida do Botafogo 6 gols marcados 5 assistências 11 participações Direto para o Goiás É uma performance bem melhor Para um cara que jogou Bem mais pelo lado do campo Em 2020 Nenhuma pré-assistência 19 passos Para a finalização E 51 arremates Com 41% De acerto no gol Tá bom pessoal? Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Vinícius Lopes Para reforçar o Botafogo Bem pessoal Eu acho que o Vinícius Lopes É um jogador que pelo menos Quando eu comecei a acompanhá-lo No início do Brasileirão De 2020 Eu percebi vários Predicados interessantes É um menino que tem Bostatura Bom porte físico Como a gente falou No início do vídeo Tem velocidade Tem habilidade Para superar os marcadores Ele naquele desastre Que foi o Goiás No primeiro turno Do Brasileiro De 2020 Ele conseguiu ser Uma das poucas peças Que me chamou a atenção Que eu gostei de ver Dentro de campo Claro Depois caiu demais O rendimento Tenho certeza Que a torcida de Meraldi Não vai aparecer aqui Vai dar aquele feedback negativo Sobre o atleta Mas eu consegui perceber Coisas interessantes No jogador Claro Ele vem de pelo menos A 18, 12 meses Sem conseguir praticamente jogar Jogando em um nível Bem mais baixo Do que foi quando ele começou Lá no Brasileiro De 2020 Ele não chega em grande fase Ao Botafogo Vou classificar como uma aposta Até de certo risco Por conta desse passado Bem recente Sem conseguir jogar bastante Mas Chegando baratinho Acredito que o Botafogo Não vai gastar nada de luvas Com o atleta Ele está livre No mercado Eu acho que pode ser Uma aposta interessante Pelo menos Para esse primeiro semestre Do Botafogo Traz agora Vamos ter o campeonato estadual Testa O atleta Se tiver O contrato bem amarradinho Para o Botafogo Pode ser uma aposta interessante Um pouco fora da caixa Tenta Testa o menino Vê se ele vai jogar bem No estadual Se der certo Leva para o brasileiro Se não der Devolve o jogador Deixa ele novamente Livre no mercado Então não é uma grande Contratação Uma aposta de certo risco Mas acho que é uma aposta Razoável Dá para a gente entender Essa contratação do Botafogo Não acho que é um nome Completamente sem sentido O Botafogo trazer Beleza? Dei minha opinião Falei para caramba Quero saber de você Torcedor do Fogão Se você gostou Dessa contratação Se você acompanhou o atleta Com a camisa do Goiás Amigos Meraldias Quiserem dar um feedback Sobre o jogador Sei que vocês vão falar Muito sobre ele aí Comentários também Espaço está aberto Vamos interagir Com a torcida do Botafogo também Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Com os amigos Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV Claro Aproveita Para se cadastrar Na Bete Nacional Tem o nosso link E o nosso cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bete Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via PIX Tecnologia de encerramento De apostas Bete Nacional Aqui tá jogo